Você sabe o que é sistema de força em ortodontia? Sabe quando utilizá-lo? Para que serve? Se você não sabe o que nós estamos falando, fique atento a esse vídeo. Eu tenho certeza que a maneira de pensar a ortodontia vai mudar. Se você conhecer sistema de força, você vai otimizar tempo e mecânica. Isso vai revolucionar a maneira como você trata os seus casos, independente da técnica que você utiliza. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Picanço, diretor-geral da faculdade Paulo Picanço, e retorno aqui com mais um vídeo da nossa série Debatendo em Ortodontia, série essa que faz parte do nosso programa do mestrado profissional, cujo objetivo é produzir produtos para ser utilizado por você, clínico, no sentido de facilitar o dia a dia no exercício da odontologia na sua especialidade. Esses produtos são e-books, vídeos, aplicativos, que serão desenvolvidos dentro do nosso programa do mestrado. Então, inicialmente, eu vou pedir para você assinar o canal, clicar o sino para ser notificado quando chegar um novo vídeo, e acessar a descrição desse vídeo para um link que irá levar você a um e-book 100% gratuito. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre sistemas de força. Inicialmente, o sistema de força não é dedicado a uma específica técnica A ou B. Ela serve para você utilizar em qualquer técnica que você vá desenvolver o seu trabalho na ortodontia. Inicialmente, eu vou falar para vocês sobre o sistema de força. Então, nós temos o sistema 1, 2 e 3. Essa classificação foi desenvolvida dentro da nossa faculdade para facilitar o ensino da ortodontia e, assim, melhorar a comunicação entre os profissionais. O sistema 1 é um sistema onde a ação acontece nos dentes e a reação acontece fora dos dentes. Por exemplo, um aparelho extravucal ou um parafuso, um mini parafuso. Se você colocar um elástico do mini parafuso, a ação será nos dentes e a reação será no mini parafuso, sendo assim a reação fora dos dentes. O sistema S2 é um sistema e foi criado para ser utilizado, onde a ação e a reação estão na mesma arcada. Um exemplo disso seria um elástico em cadeia do 16 para o 13. E o sistema S3 é um sistema onde a ação e a reação estão em arcadas diferentes e o exemplo maior disso é a utilização das ligas, dos elásticos classe 2, classe 3 e vertical. Então, como a gente pode observar aqui, o sistema 1 é um sistema bastante robusto. No entanto, ele requer a colaboração do paciente quando se trata de extravucal e requer a utilização de um dispositivo como um mini implante de ancoragem para que você possa utilizar. O mais importante disso, o mais interessante, é você perceber que nem sempre está indicado o mini implante. Você só vai descobrir isso se você aprender o sistema de força. Então, fique atento que você, mais na frente, vai começar a identificar quando usar ou quando não usar o mini implante na sua mecânica ortodôntica. O sistema 2, como já foi dito, é um sistema extremamente simples, onde você coloca uma força partindo de um molar, por exemplo, para um gancho ou para um canino na mesma arcada. Então, nós temos a ação e a reação na mesma arcada. Ou uma barra transpalatina, como você pode ver no exemplo ali da esquerda, também na mesma arcada. O sistema 3 é um sistema onde a ação e a reação estão em arcadas diferentes, como você pode ver aqui no exemplo do elástico de classe 2. Ok? Então, o sistema 3 tem essa característica de ação e reação em arcadas diferentes. Bom, aí a gente brincando, a gente fala da ortológica, que ela se baseia em você marcar inicialmente seta nos dentes que você quer que caminhe, que vocês querem que andem, X nos dentes que vão ficar parados, e buscar assim que se há ou não um aproveitamento da ação e da reação. O que a gente brinca chamando de vaca, né? Então, a vaca é quando você tem um aproveitamento tanto da ação como da reação da força. Então, apesar do nome ser sugestivo, a gente coloca isso para que os alunos comecem a refletir sobre se tem ou não um aproveitamento. A primeira grande dica é que se você encontrar a vaca, você não precisa fazer mini implante. Vamos ver como é que funciona isso, então. No meu sistema, eu coloquei aqui uma combinação, e do mais eficiente para o menos eficiente, você vai ter VS2 como o mais eficiente, onde é o sistema 2 com vaca, ou seja, você aproveita a ação e a reação. S2 seria um sistema onde você só está aproveitando a ação, a reação não é aproveitada, então você tem que providenciar a ancoragem. VS3, mais uma vez, você aproveita a ação e a reação, só que agora no sistema S3. E o sistema S3 puro, onde você não vai ter o aproveitamento da reação, só da ação. Ok? E intermediário entre VS2 e S2, eu fiz o S1 traço S2. O que significa isso? É um sistema de força, onde você utiliza o sistema 1, ou seja, você utiliza o mini implante, mas a força sai do mini implante para a arcada, na mesma arcada onde você colocou o mini implante. Ok? Então, se eu coloquei o mini implante na região, por exemplo, do 16, e eu esticar um elástico do mini implante para o 13, eu estaria aí fazendo o sistema S1 traço S2. Ok? Por outro lado, se eu colocar o mini implante na região do 47, e eu colocar um elástico desse mini implante para o 13, eu estarei fazendo o sistema S1 traço S3. Bom, então vamos ao exemplo. Vamos fazer de conta que você recebeu um paciente dessa forma, no seu consultório, para você dar continuidade ao tratamento, e você não tem a menor ideia do que fazer agora, uma vez que não foi você que planejou o caso, nem é você que estava conduzindo o caso. Então, veja que como o sistema que nós vamos ensinar aqui, para qualquer técnico vai ficar fácil isso. Eu posso afirmar, sempre começando, inclusive é uma dica, né? Sempre começando a nossa marcação pelo canino inferior. Ok? Então, iniciando pelo canino inferior, eu faço a minha primeira pergunta. O que a gente deve fazer com esse canino inferior? Ele deve deixar ele parado? Ele deve movimentar para distal? Ele deve movimentar para mesial? Qual o sentido, né, disso daí? Bom, se você vai chegar numa classe 1, e você tem que encaixar também, ajudar a fechar a mordida, me encaixar as vertentes ali dos pré-molares, eu vou fazer uma seta para trás, para que o meu 43 possa se aproximar do meu 46, e assim já iniciar o fechamento do espaço. Ok? Por outro lado, o meu 46 está de topo. Para ele chegar numa relação de classe 1, que é a relação que nós desejamos, eu teria que mesializar esse elemento 46 e o elemento 47. Então, eu vou fazer uma seta para frente. O elemento 13, para que ele possa ingressar em classe 1, eu teria que fazer um movimento paradigital, seta para trás. E o elemento 16, como eu não quero que ele ande, eu vou deixar um X. Bom, aí vem a primeira pergunta. Preciso eu colocar mini implante nesse caso? Bom, se você tiver vaca, ou se você tiver responsabilidade de força, não. Então, vamos observar. Será que na arcada inferior, eu não consigo fazer um movimento que coloque um elástico, por exemplo, que aproveite a ação e reação? Sim. Então, eu posso afirmar que na arcada inferior, eu tenho a VS2, né? Porque se eu botar um sistema 2, que sai do 46 para o 43, que são dentes da mesma arcada, eu vou conseguir fazer a minha mecânica, né? Sem precisar de mini implante. Aliás, se você colocar um mini implante aí na arcada, você atrapalha a mecânica. Na arcada superior, eu não tenho reciprocidade entre o elemento 16 e o elemento 13, né? Porque o 16 tem que ficar parado. Mas eu tenho reciprocidade entre o elemento 13 e o elemento 46. Então, veja, se isso é verdade, será que um elástico classe 2 aplicado aí não iria facilitar, né? A evolução da minha mecânica, né? Com certeza que sim. Então, eu posso dizer que eu tenho a VS3. Então, na presença aí de dois sistemas recíprocos, por que você usaria o mini implante, né? E mesmo que você fosse colocar um elástico do 16 para o 13, você tem aí de 15, 16, 17, para você conjugar, colocar uma barra contra um 13. Então, está tranquilo tratar esse paciente sem mini implante. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue se orientar e ver qual é a mecânica que eu vou utilizar. E isso vai variando, de acordo com a variação que você vai ter no seu caso. Então, por exemplo, aqui, esse sistema foi esse. Mas se, por exemplo, eu colocar de volta um pré-molar e disser que é um caso de distração só na arcada superior. Bom, quando eu faço isso, eu sei que eu vou terminar o meu caso em classe 2, né? Classe 2 molar. Então, nessa perspectiva, o que vai acontecer aqui? A arcada inferior vai ficar parada, eu não tenho como movimentá-la. Já na arcada superior, eu vou fazer seta para trás e seta para frente. Então, o que a gente encontra aí? Uma reciprocidade, né? Que nós já falamos aqui, que nós apelidamos isso de vaca. Eu aproveito a ação, eu aproveito a reação. Então, o sistema VS2, que é um sistema barato, é um sistema simples, é um sistema que não precisa da colaboração do paciente. Ok? Então, dessa forma, como eu tenho um sistema recíproco, eu não vou utilizar a mini implante na arcada superior. Ok? Então, vejam que é só unir esses segmentos. Por outro lado, se eu já tiver uma classe 2 e ainda tiver espaço para fechar, olha como muda sutilmente as coisas. Eu vou deixar o caninho inferior parado, o molar inferior parado, o caninho superior para trás e o molar superior parado. Então, veja que nesse caso, diferente do anterior, eu não vou ter o VS2, eu vou ter o S2. Ou seja, eu preciso preparar a ancoragem, né? Da região do 16, para que ele possa apoiar o elemento 3, para que ele possa estalizar. Ok? Mas não há aí reciprocidade. Porém, se você for analisar, puxa, eu tenho 15, 16 e 17, mais uma barra transpalatina para poder estalizar um 13. será necessário colocar um mini implante aí? E se você vai fazer a estalização segmentada, não. Se você mesmo assim quiser colocar, ok, você pode utilizar o mini implante aí entre as raízes. Como você pode usar também um mini implante estroveolar, ok? Então, se eu colocar aqui um entre as raízes, que hoje não teria nem muito sentido se você tem uma estroveolar, mas vamos lá, eu poderia fazer a estalização. Por outro lado, se eu tenho também um paciente com a S2, independente da técnica que você está utilizando, certo? E vou fazer as marcações, embaixo seria X, parada, em cima seria seta para trás. Note que não há reciprocidade de força nenhuma aí, né? É um sistema S2 que eu posso utilizar, ou eu posso colocar um extra bucal, fazer um sistema S1, tá? Mas não tem reciprocidade de força nenhuma aí nessa forma de tratar, ok? Então, veja que muda totalmente a configuração da minha mecânica à medida em que eu vou alternando algumas extrações, tá? E fazendo algumas orientações de forças diferentes dos outros casos, certo? Bom, se eu for utilizar elásticos, eu vou ter resultantes, essas resultantes eu não quero, posso tentar estabilizar isso com fios, ou posso utilizar sistemas com mini implantes aí para ajudar na estalização do meu paciente, ok? Então, se um sistema como esse, que eu não tenho força recíproca, se não tenho vaca, né? Como nós apelidamos, utilizar o mini implante está totalmente indicado para a gente poder fazer essa mecânica. Seja na arcada inferior, seja na arcada superior, do jeito que nós estamos colocando aqui, ou seja, o mini implante extraveolar, onde eu vou fazer uma estalização em bloco, ok? Se, por outro lado, eu perder um primeiro molar por CARE, e eu quiser corrigir uma classe 2, veja que na minha marcação, eu não precisaria mais do mini implante, porque eu volto a ter o sistema chamado VS2, ok? Então, não adianta a gente decorar, não é para decorar, e sim para a gente entender que com essa marcação fica muito fácil você fazer a orientação da sua mecânica, ok? Você não vai mais se perder, dependendo da técnica que você esteja fazendo, o que você precisaria fazer se você souber como fazer a marcação e interpretar essas marcações, certo? No nosso e-book, nós também vamos disponibilizar para vocês textos como os tipos de movimento, vocês vão ter acesso também a saber o que é um torque, por que ele acontece, qual é a diferença dele para uma dobra terceira ordem, então tem um material aí muito interessante para vocês lerem e se atualizar, ok? Bom, pessoal, então eu queria agradecer pela atenção de vocês, se você tiver alguma dúvida, peço você deixar aqui na descrição do vídeo, ou pode enviar o e-mail para a gente, por esse e-mail que aí está, e nós teremos prazer de responder vocês, ok? Até o nosso próximo vídeo.